Bom, eu tô aqui na loja Alcamiseiro, que também é parceira da OAB de Santos, uma loja tradicional já aqui na cidade, né, nesse setor moda masculina. E quem vai conversar com a gente é a Giovana. Giovana, a loja já tá bastante tempo no mercado, né? Isso, desde 1927. Aqui no centro a gente tem quase 90 anos e no Balneário a gente abriu uma loja faz oito anos já, pra voltar a atender os clientes do Gonzaga. A gente já tinha antigamente uma loja e, enfim, em Poranga fechou e as lojas todas que tinham lá fecharam também. Então a gente trabalha nesse segmento, vestuário masculino, né, mas voltado pra moda, pra roupa social. E fala um pouco sobre essa diversidade, né, de moda masculina que vocês têm aqui e também agora uma novidade é a moda feminina, né? É, a moda feminina a gente tá começando timidamente, né, aos poucos, só com camisas sociais e com calça de alfaiataria. O público tá gostando bastante porque as mulheres sempre comentam que não tem muito, não tem muitas lojas que tem esse tipo de roupa, né, pra trabalho. E são as mesmas camisas que a gente tem nas masculinas, né, com tecido fio 80, a calça de alfaiataria, um acabamento muito bom, corte bom. E a gente pode perceber então que na moda masculina temos pra várias ocasiões, né, além de ternos também tem uma camisa mais pra usar no dia a dia, não é isso? Sim, sim. A gente, o nosso forte é a moda social, como falei, os ternos, camisas, gravatas. Nós também trabalhamos com a moda esporte e a gente tem bastante variedade, parte de malharia, polos, camisetas, bermudas, sapatênis. E tem bastante opção. Agora pro nosso público de advogados, né, que usa um terno diariamente, às vezes vem aqui na loja, não sabe como montar o seu look. Vocês também prestam essa consultoria? Com certeza, Nathalia. A gente tá aqui pra isso, não é só pra vender a roupa, né? Então a pessoa vem, a gente conversa com a pessoa, vê mais ou menos o estilo dela, se é uma pessoa mais discreta. A gente monta um look mais discreto, com tons mais pastéis, a pessoa até mais moderna, a gente usa mais cores, a gente tá sempre antenado com o mercado, com as tendências. Então a gente tá aqui pra dar consultoria também. Uma preocupação que as pessoas têm é que às vezes a pessoa compra um terno, mas tem que fazer algum ajuste e tal. E pequenos ajustes vocês também fazem, né, aqui pro cliente? Fazemos, fazemos. É, essa parte é uma coisa muito importante, é um diferencial da loja, considero, porque os ternos normalmente tem que fazer ajuste, né? Assim, quando a pessoa tem um corpo muito equilibrado, pelo menos a barra tem que ser feita. E a maioria das pessoas tem, tem diferenças, né? E, então às vezes a pessoa compra um terno e precisa pegar um número maior, porque em cima ela é maior, e aí a calça fica larga, a gente ajusta a perna da calça. Às vezes a pessoa compra um terno e precisa encurtar um pouquinho o comprimento, depende da altura da pessoa, punho, se precisar dar uma acenturadinha também. Se bem que agora a gente tá trabalhando com a linha slim, que já são ternos que vêm bem acenturados, que vêm com um comprimento mais curto e tal. Mas a gente tem esse diferencial, a gente faz, o primeiro ajuste é por nossa conta, depois se a pessoa precisar fazer outros ajustes, ela pode até trazer. Mas desde que obedeça a nossa agenda, que a nossa agenda costuma estar sempre, graças a Deus, cheinha, aí a gente faz os ajustes, mas aí depois é por conta do cliente. Mas o primeiro é por nossa conta e, modéstia à parte, o alfaiate capricha bastante. Então quem vem aqui no Alcamiseiro, né, pode ver roupas também diversas ocasiões, mas também vocês oferecem acessórios, né? A pessoa sai com o look completo. Sim, sim. Se a pessoa quiser vir pra cá pra ver tudo que ela precisa, ela vai encontrar. Desde cintos, sapatos sociais, cuecas, meias, até pijama a gente tem aqui na loja. Tem gente que não sabe, mas a gente trabalha com a moda masculina praticamente completa. A gente tem até guarda-chuva também. A gente trabalha com tamanho especial, né? A gente atende desde o tamanho 1 até o tamanho 8 em camisas de terno, desde o 42 até o 66. Então, é bem abrangente. A gente tem uma variedade muito grande, um estoque maravilhoso pra atender todos os gostos e estamos aqui à disposição. Tá legal, então. Agora fala, então, vocês que são conveniados aqui da OAB de Santos, fala um pouco sobre o convênio, então, essa parceria com a subseção. Então, o convênio que a gente tem com a OAB é muito interessante pros advogados e pros estagiários de direito. Nós oferecemos descontos que não oferecemos pros clientes, pros outros clientes, né? Então, nas compras à vista a gente oferece 10% e nas compras a prazo 5%, por seção das roupas que já estão em promoção. Então, é interessante, né? Porque a gente já tem preços super competitivos, a gente trabalha com roupas de qualidade e aí pros advogados, pros estagiários, a gente oferece essa parceria, esse desconto especial. Então, Giovana, faça o convite aí pro pessoal vir conhecer aqui a loja. Nós convidamos a todos, os ouvintes e telespectadores, pra conhecer a nossa loja, as nossas lojas, né? Corrigindo, a gente tem uma loja no centro de Santos, na Praça Rio Barbosa, número 10, tem quase 90 anos de tradição. E nós temos uma outra loja no Shopping Parque Balneário, no segundo piso, que já tem 8 anos. E aí E aí E aí E aí